Oi gente, tudo bem com vocês? Feliz 2018! Muita saúde e muita paz para todos vocês, tá? Fica juntinho aí com nós, tá? Acompanhando tudinho da nossa vida, os nossos vlogs diários, né? Oi mamãe! E quem é essa? Fala feliz ano novo! Feliz ano novo! Hoje a gente tá indo no Outlet, estamos indo atrás de promoções, não sei se vai ter, né? Hoje é dia 2, né? Hoje é terça-feira, então a gente tá indo lá para ver se a gente acha promoção. Então, ontem foi dia 1, era o dia do sacolão, sabe? É o sacolão da sorte, só que a gente não foi porque tava meio frio, muita preguiça, sabe? Então, mas hoje a gente tá indo lá porque precisamos comprar um tênis para a Yumi, né? Porque já compramos um e precisamos comprar mais outro e quero ver se eu acho promoções. Se eu achar promoções, até que, né? Vai valer a pena a nossa viagem, né? Mas por causa do tênis também. Então, eu vou mostrar um pouquinho de lá para vocês e acompanha aí, tá bom? Vem comigo! Gente, chegamos no Outlet. Tá muito frio, hein? Se prepara! Nós temos que se preparar! Mandando o house, se prepara! Olha aqui, ó, meu marido, ó! Não tem ninguém! Não tem ninguém! Gente, achei uma casinha do... a loja dos coelhos. Então, eu vou gravar aqui para vocês um pouquinho, porque eu não gravei nada ainda. A loja dos coelhos. A CIDADE NO BRASIL Gente, estamos indo embora A gente andou um pouco, não andamos em todas as lojas Porque estava muito cheio E eu acabei também não gravando muita coisa Mas conseguimos comprar algumas coisas Aí eu mostro para vocês E a gente vai dar uma paradinha ali para comer Porque estamos com fome também E muito frio E já volto já Eu ia comer no Mac A gente vai ainda comer Só que de vez para ir pegar no driving O meu marido desceu E vai pegar lá dentro Aí eu me dormi Porque está muita fila ali Tem acho que 10 carros ali esperando Então meu marido desceu para ver se é um pouquinho mais rápido E vamos comer no meio do caminho Indo para casa mesmo Porque já está tarde Está muito frio E ainda eu quero mostrar algumas coisas que eu comprei Não vou mostrar tudo que eu comprei Porque eu sei que vocês não gostam muito Assim que eu mostro Comprinha Então eu só vou mostrar algumas coisas Assim por cima E eu vou fazer vlog normais Vlogs de faxina Que vocês gostam Então é isso Chegamos né Vi Oi Hora de comer Itadakimasu Gente A gente foi então na outlet E achamos uma sacola da sorte E aí Nessa sacola Vem vários brinquedos E por 10 mil 10 mil mais 8% do imposto Então veio um monte de caixinha assim E aí eu vou mostrar para vocês Veio esse daqui Só que não vai dar para abrir todos De uma vez Porque o vídeo vai ficar muito longo Então eu vou mostrando para vocês Assim Tá E aí vamos abrir aqui a sacola Porque é uma sacolona Assim grandona Vamos abrir essa sacola Né Vitória Aí uma ela está muito Animada Com todos Vou começar com Ó Vem esses pequenininhos aqui Esses pequenininhos Esse outro aqui ó Também Tá Cozinha aqui ó Veio mais ó Os filhotinhos dos ratinhos Né Vivi Veio a luzinha da casa Veio a família dos ratinhos Veio a família dos ratinhos Branco Os valores assim De cada um Eu não sei Tá Veio Comidinha Essas coisas aqui ó Também Com esse daqui ó Que tá dando reflexo Né Mas veio esse daqui ó Que é da cama Penteadeira Criado do mudo Tá Esse Daqui Que É da família dos Esquilo Veio esse Só que eu não sei O que que é Eu acho que é um Eu não sei se é um Um urso Acho que é guaxini Meu marido tá falando ó Esse daqui é da Coleção da praia Tá Que veio Aí veio Duas Três caixas grandes Tá Esse daqui ó Que é da sorveteria Dos coelhos Tá vendo Da sorveteria dos coelhos E eu acho que Super valeu a pena Na hora que eu vi Já segurei a caixa Eu vou levar Porque Não vou achar outro Assim Aí Veio esse barco Aqui ó Tá vendo O barco Aí eles São assim ó Né Veio mais um cachorrinho Aqui ó Pequenininho Que eu não tinha visto Veio esse daqui ó Que é dos gatos E veio essa caixona Aqui grande Que é Do barco Também Só que É do mar Né Esse daqui ó Assim Então Então foram esses Esses brinquedos Aqui que veio Dentro dessa sacolona Surpresa né Da sorte A gente passou Na loja da Ah abriu Pede pro papai Te ajudar A gente passou Na loja Da Tefal E aí Eu não me Contive Porque Eu já tinha Separado Em favoritos Lá no site Da Amazon Porque eu achei Barato E aí Eu fui lá Pra ver E aí Eu Tava precisando Também né De uma panela Uma panela De pressão Então eu comprei Essa panela Aqui de pressão Tá Eu achei Ela bem bonita Ela é bem pesada Em algum vídeo Eu vou mostrar Ela pra vocês Tá Mas eu vou só mostrar Assim Na caixa mesmo Não vou tirar Da caixa agora Porque tem que lavar É usar né E como eu sei Que vocês Não gostam Muito de comprinha Eu só vou mostrar Uma Coisa assim Que eu comprei Na Gap né Que foi Essa blusa aqui ó De frio Paiumi Que ela tava precisando Tá Peguei número 100 Eu queria maior Mas não tinha maior Ela é bem bonita Ela é quentinha Também E ela tava Com 50% De desconto Então aqui O preço dela É 5,900 Com 50% Eu vou deixar O valor aí Pra vocês Tá E ela é forradinha Assim ó Por dentro Assim E eu gostei Bastante Dela Ela é fofinha Gostosa E gostosa Sabe E Esse tênis Aqui né Vamos tirar Esse tênis Aqui Pra mostrar Porque eu falei Que eu ia Comprar um tênis E foi Esse tênis Aqui ó Que eu comprei Pra Vivi Tá Que é Dessa marca Aqui ó Não sei É pronunciar É Assis Ou Asks É alguma coisa Assim Que ele é mais durinho Aqui Então A palmilha dela Vai encaixar Aqui certinho Pra poder Modelar o pezinho Dela né Que tá bem Tortinho ainda Tá Então É isso Gente O vídeo De hoje Eu não mostrei Muita coisa Da Outlet Porque tava Muito cheio E Tava frio Também E tava Meio que Garuano Sabe Então Não mostrei Tá Muita coisa Lá Assim As lojas Dentro da loja Eu queria ter mostrado Mas tava muito cheio E como assim Nos lugares que eu vou E tem muito brasileiro Então eu costumo Não gravar muito Tá E hoje Esse dia Tinha muito Brasileiro Em quase todas As lojas Que a gente entrava Então Eu não Gravei muito Não Tá Só gravei Pouquinha coisa E Foi mais na loja Do Coelhinho Mesmo Que eu tava lá Com a Yumi Da Silvana Families Então é isso Tá Feliz 2018 Pra vocês Muita paz Saúde Tá Que o sonho De vocês Se realizem Aí Nesse 2018 Tá Beijos E até o próximo Tchau Olha esse Ele diz que ia na neve Isso aqui é esse? Pera Mãe vai Fazer Olha Tem um rabinho O ratinho Tem um rabinho Tem mais um aqui Olha esse O rabinho Mete Dá pra tirar O pezinho Olha aqui Quer tirar? Não Não